Olá galerinha, tudo bom com vocês? Bom, eu vou fazer um vídeo aqui, que muita gente me procura o vídeo desse camarada aí do YouTube, vou mostrar pra vocês aqui. Antes de mais nada galera, eu vou pedir pra vocês se inscrever primeiro, deixa eu voltar pro estúdio aqui, se inscrever no canal, tem muita gente que assiste e não é inscrito. Segunda coisa, tá? Por favor, compartilha esse vídeo nos grupos de DJs, em todos os seus amigos DJs, também compartilha individualmente, tem um botãozinho de valeu aí, não deixa de utilizá-lo aí, se puder fazer uma contribuição pra mim, vou estar agradecido, tá bom? Então esse vídeo finalmente é uma ajuda pra vocês aí, pra resolver o problema finalmente assim, né? É o que eu consegui fazer, muita gente pedia pra pô, mapeia pra mim, faz isso. Cara, eu sempre indico uma coisa pra vocês, tá? Se puder comprar mapeamento do cara, compra, eu sempre falei isso. É, o cara, tem um youtuber aqui, né? Deixa eu ver o nome dele. É, Flux do Pará, né? É, espetacular, tá? O moleque aqui tá vendendo mapeamento dele, você fica mexendo o saco pra, né? Pra, pra, pra passar e pra fazer e, cara, é mais fácil pedir o cara. Eu fiz do meu jeito, não sei se é do jeito dele, se ficou, ficou parecido, não sei se ficou igual, porque cada um tem um jeito de fazer, né? É uma coisa que você meio que quebra a cabeça. Eu tô horas aqui pra descobrir algum jeito de fazer isso pra vocês, mas eu consegui fazer algo parecido com o que o cara fez aqui. Tá até um pouquinho, vou deixar até um pedacinho aqui, vou tentar, eu acho que melhor não, vai dar copyright, mas se você quiser, tem um link aqui, vocês podem assistir o nome, tá aqui também, do vídeo, se você precisar, se você encontrar, inclusive pode pesquisar no canal dele aqui, ó, tá aqui, peraí. Ah, vocês tão vendo aí? Tá vendo? Esse aqui é o canal do cara. Compra do meu peamento do cara, né? Tô só ensinando aqui pra ajudar vocês, tá bom? De maneira nenhuma, eu não quero prejudicar o cara aí, mas muita gente tem procurado, provavelmente, muita gente tem falado que ele não tá atendendo mais, não sei o que aconteceu, talvez ele não tá vendendo mais, né? Tem essa parada. Bom, enfim, vou ensinar pra vocês aí, sem enrolação, como que funciona. Bom, eu vou tentar fazer aqui, ó, bem rapidamente, pra vocês darem uma olhada, eu criei uma tecla só, é a tecla I, tá? Então, eu vou usar uma tecla só, vou apertar, tá? Ó, vocês vão ver, né? Tá vendo? Deixa eu cortar aqui pra não dar direito autoral, beleza? Deixa eu ver se eu consigo baixar o volume aqui, um pouquinho, pra não atrapalhar a gente, né? Deixa eu desligar aqui o Fade, eu coloquei Fade, eu acho que não vai precisar, não, peraí. Acabei esquecendo, só pra não atrapalhar a gente aqui. Tá, deixa eu desligar aqui, que não vai atrapalhar a gente, não, porque é independente. Bom, se você carrega uma música aqui, no deck, tá? Ele vai continuar torcendo. Tá vendo? Então, eles cortam, a montagem corta, tá? É, sampleia também um pouquinho, razoavelmente bem. Tá vendo? Tá vendo? Ó, tá tocando aqui, ó. Deixa eu baixar o volume aqui um pouquinho, pra não dar direito autoral, né? Então, senão, porque senão vai dar ruim pra mim. Tentar fazer esse vídeo sem dar problema aí, né? Então, agora eu vou carregar uma outra música, ó. Eu vou esperar, vou entrar, ó. Viu? Corta na hora a música, tá? Uma música corta a outra, ó. Se você for ver, ó. Vou trocar aqui de música, ó. Vou esperar, ó. Viu? Ó, vou trocar aqui de novo, ó. Vou trocar de música. Não troquei, né? Peraí. Então, vocês entenderam, né? Eu posso tá trocando aqui, ó. Ó, vou colocar, ó. Tá vendo? Ele toca, ó. Vou colocar outra música aqui, ó. Ó. Tá vendo? Corta na hora, corta na hora. Então, é isso, né? Basicamente, o comando é esse, ó. Ó, tá tocando. De repente, eu vou lá, ó. Ó. Tá vendo que uma música tá cortando a outra, ó. Ó. Deixa eu só fazer um hot kill aqui, ó. Porque eu não marquei a hot kill, né? Então, deixa eu marcar esse hot kill aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Presta atenção, ó. Viu? Então, ele realmente, ele faz o corte, tá? Só pra deixar claro isso. É, então, é isso, basicamente, tá? Então, ó. Ó, ele vai tocar. Agora eu vou vir aqui, ó. Ó. Carrego outra música, ó. Ó. Vou carregar outra música, ó. Viu? Rapidinho. Corta a música, tá vendo? Então, vamos lá. O comando é o seguinte, tá? É... Você vai vir aqui, ó. E vai usar esse comando aqui, ó. Foi esse que eu consegui resolver o problema, tá? Deixa eu colocar ele em tela grande aqui, né? Tela bem grande pra vocês visualizarem. Deixa eu estar gravando direitinho aqui, né? Tá, beleza. Ó. Vou aumentar aqui pra não ter dúvida, né? Porque tem nego cego que não consegue ver. Então, aqui eu tô mostrando pra você qual é o comando. O comando que eu usei foi esse aqui. Select. Aquele izinho de boiadeiro, né? De dupla sertaneja. Ou de... Fala companhia, na verdade. Não sei aí. E... Play Stuttler, né? Pra se ampliar. E, de novo. E mix no 40%, tá? Ele já faz o corte rápido, né? Ele já faz o corte rápido. Então, agora... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem que ser 4 milissegundos, tá? 40 milissegundos. Eu tentei menos, não consegui. Mas já é um corte bem rápido. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. É na hora, mano. Entendeu? É na hora. Vou colocar outra música aqui, ó. Ó. Viu? Ele corta na hora, imediato. Tá? Então, pra mim, me adiantou bastante. Você pode ver. Olha a velocidade que o pitch corre, ó. É muito rápido. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? É muito rápido mesmo, ó. Ó, ó. Olha como é que fica as duas, ó. Olha lá. Tá vendo? Lembrando que aqui ele não fez o corte, galera. Porque ele tem um... Ele tá abaixo, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Agora eu vou fazer a mixagem, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá bom? Então, ele faz direitinho as paradas dele que ele tem que fazer. É o mais próximo que eu consegui fazer. Se ficou diferente pra você, aí já não sei. Recomendo você procurar o cara. Mas é o mais próximo de transição com o botão que eu consegui. Tá bom? Então, só pra deixar claro. Eu... Eu não copiei ele. Eu criei um jeito de fazer isso. Tá? Então, assim. Se é igual, não sei. Se é o mesmo comando, não sei. Não conheço o mapeamento do cara. Tá bom? Não vou passar aqui por direitos autorais. Mas é o que eu cheguei próximo. Tá? Então, é o máximo que eu cheguei próximo. Eu teria que ver o que o cara fez pra fazer. É igual, igual. Então, eu não vi o mapeamento dele. Tá? Eu só vi o que ele fez. E tentei replicar. Pode ter um jeito melhor de fazer? Pode. Inclusive, aceito. Na descrição do grupo aí. Na descrição do vídeo. Comentário de como fazer isso diferente. De um jeito melhor. Tá bom? Então, galera. É isso aí. Tá? Se inscreva no canal aí. Até o próximo vídeo. Deixa eu voltar aqui pro estúdio. Gostaria de agradecer vocês que acompanham o meu trabalho. Se puder compartilhar. Eu vou agradecer. Tem um botãozinho de valeu. Eu já falei. Então, é nóis. Espero ter ajudado vocês. Espero que resolva o problema de vocês. Desculpa os corte mal feita aí. Porque eu tô com pressa. Já é quatro horas da manhã. Já pra cinco horas. Tô gravando os vídeos aqui na correria. Porque eu tô em um evento no sábado. E já tô bem cansado do outro final de semana. Que fiz três eventos. E tô tentando gravar os vídeos pra vocês aqui. Valeu? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui. Curtiu? Gostou? Deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal. Ative o sininho para todas as notificações. Entra no meu canal. E acompanha. Todos os dias. Às 20 horas e 30 minutos. Vai ter um vídeo novo pra você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita videoaula. Muito conteúdo legal pra vocês. Eventos que eu já fiz. Depoimentos de clientes. Videoaula. Tudo que você possa imaginar. Dicas, tá? De equipamentos. De eventos. Tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau.